O Emílio Surita foi internado em São Paulo após um diagnóstico de câncer. O apresentador do Pânico, que apresentou, inclusive, o mesmo programa na TV, na Band, na Rede TV, e atualmente estava na Jovem Pan, se afastou. E o Emílio Surita voltou ao Pânico na Jovem Pan após as especulações sobre o seu estado de saúde. Sem dizer especificamente a causa da internação que o afastou da atração nos últimos dias, o apresentador afirmou que está perfeito e passará por um tratamento. Ele disse, abre aspas, Eu tive um problema de saúde. Estava praticamente recuperado. Aí Dada, que é o Odair Del Pozo, jornalista que foi quem soltou essa informação, mandou uma notícia quando eu já estava recebendo alta. Estou bem, estou tranquilo, vou fazer todo o tratamento, mas estou perfeito. Exames bons, deu tudo certo, disse o Emílio Surita no início do programa de hoje. Emílio não falou especificamente da informação de que estaria com câncer no intestino, dada pelo Dada, como ele chamou ali nas redes sociais. O jornalista, porém, negou que as informações transmitidas pelo jornalista foram exageradas. Não sei se exagerada, notícia é notícia, disse ele. Ele disse que voltou ao programa hoje para dar satisfação ao público. Aí ele disse, olha, na vida a gente só deve satisfação às pessoas que a gente gosta, aos nossos familiares, aos nossos amigos e principalmente à nossa audiência. Emílio ainda afirmou que não queria preocupar os telespectadores e por isso provavelmente apareceu no programa hoje. Os outros apresentadores ficaram emocionados ao falar da volta de Emílio ao programa. Eles afirmaram ainda que a divulgação da notícia foi desrespeitosa e de mau tom. Então tá aí, gente, tá aí a informação envolvendo Emílio Surita.